Bem, olá pessoal, hoje vamos exumir o Henique Flame. Hehehe, sério, você pensou que ia escapar, moleque? Olá, sou o Henique do canal Henique Flame. Por favor, acompanha meu canal. Hehehe, ouviu isso, girafa? Ouvi, Danite. Moleque, tipo assim, eu já acompanho seu cara há muito tempo e eu vi já ele. É, toma o maior safadão, hein, moleque. Olha só isso, a touca 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 touca. E aí, Henique, vamos parar um pouco aí, velho. Chega de posto... Que belezinha, ó a touca, meu Deus do céu. E aí, Henique Flame, você pode me explicar isso? Isso, hã? Hã? É melhor terminar o vídeo, senão eu vou pegar a touca só pra ele. Não é, Henique? Pessoal, vocês iam assistir esse vídeo, o Henique Flame é desse jeito, tá? Pode ter certeza disso, pode ter certeza. É só isso que eu tenho pra dizer sobre ele. Fui.